Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, uma ótima notícia para o torcedor palmeirense, para todos nós, sobre a segunda partida da final do Campeonato Paulista, onde está toda essa confusão. O jogo vai ser no Allianz Parque ou não, e agora foi definido, meus amigos palmeirense. Palmeiras acaba de postar nas suas redes sociais a seguinte notícia. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que conseguiu junto a W Torre a liberação para disputar no Allianz Parque, no domingo, a segunda partida da final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Dono da melhor campanha geral e único invicto da competição, o clube vai exercer, assim, o direito conquistado dentro de campo e consagrado pelo regulamento de decidir o título em sua casa e com apoio de sua torcida. O acordo vai possibilitar aí a realização da partida decisiva na arena mais moderna do Brasil. Foi costurado pessoalmente pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em contato com a W Torre. Trabalhamos intensamente para que o nosso direito fosse respeitado. Nunca vamos nos sujeitar à pressão de terceiros, disse a dona Leila Pereira. Ainda falou mais, se quisermos melhorar o futebol brasileiro e criar uma liga forte, precisamos de união entre os clubes. Não podemos mais aceitar que os nossos dirigentes continuem a adotar posturas individualistas, acrescentou aí a dona Leila Pereira, meus amigos palmeirense. Então, problema resolvido, o segundo jogo da final será dentro da nossa casa no Allianz Parque. O único problema que o Palmeiras não postou, qual será o horário? Pode ter certeza que será ou às 16 horas ou às 18h30, meus amigos palmeirense. Esse será o horário da grande final, o jogo da volta no Allianz Parque. Então, quarta-feira é a primeira partida. Vamos torcer muito e apoiar para o Palmeiras fazer uma grande partida e conseguir, sim, um resultado lá dentro do Morumbi, onde há duas semanas atrás o Palmeiras ganhou lá dentro de 1x0, meus amigos palmeirense. Então, temos totais condições de ganhar lá de novo, meus amigos palmeirense. Os jogadores sabem o caminho, os jogadores sabem o que fazer. O Abel Ferreira está passando a estratégia para o elenco do Palmeiras para ganhar lá novamente. Se não vir a vitória, que venha pelo menos o empate torcedor palmeirense. Nada de pensar na derrota. Palmeiras está muito preparado, muito focado para essa grande final. meus amigos palmeirense. Então, notícia maravilhosa. O jogo vai ser no Allianz Parque, torcedor palmeirense, onde as tricas estavam morrendo de medo de jogar. Coloca a sua opinião. Um grande abraço para vocês. Tamo junto. Fica com Deus e avante palestra.